Música Nós estamos com o nosso projeto de artes e pintura mural, colorir na escola, aqui na escola Iberato Solzono, no bairro Sérgio de Porto Alegre. O projeto nasceu quando o professor Paula observou os escritores. Os claros e vazios da escola decidiram dar um colorido à escola, dar o subtítulo do projeto. Principalmente estudamos um pouco da história da arte. Desde as pinturas férias, passando pelas pinturas muralísticas, Diego Louveiro e Orozco, até chegar à arte urbana do grafite, do pintor básico. Vimos a diferença entre fechação, grafite e pintura mural. Nós fizemos temas para as pinturas e depois frases de pensadores, pensadoras relacionadas ao tema. Realizamos os desenhos em folhas a quatro. Os desenhos foram fotografados com o celular, salvos em um pendrive e depois retroprojetados e transferidos para as paredes dos escritores da escola. Próximamente, iniciamos e iniciaram as pinturas com a participação dos pais responsáveis da comunidade escolar. A comunidade escolar é a comunidade escolar. Olá, eu sou da turma C11. Esse é um projeto de trabalho, pintura mural. Eu escolhi o tema, incentivo à leitura. E a gente escolheu a frase, a leitura e grandeção de Voltaire. Esse é o tamanho de igualdade de cheiro. Este é o tema, foi educacional. Este é o tema, foi música. Este é o tema, foi entendimento à leitura. Este é o tema, foi casa. Este foi sobre educação inclusiva. Este é sobre religião. Todos os trabalhos mostrados até agora foram feitos nos corredores da escola. Este foi feito no interior da sala da nossa turma, do C12. Este trabalho é sobre a conscientização e sobre a autoreza. Nós dizemos essa frase da Jona Travá. A minha opinião é que é uma verdade cruel. Porque as pessoas são ligas para o dinheiro e poder. Quando eles veem que a última árvore se acabou, queimou, foi cortada, eles vão ver que o dinheiro e poder não vai valer mais a pena. E que o dinheiro não comprava. Só a nossa consciência funciona. A minha opinião é que o dinheiro não vai valer mais a pena. Legenda Adriana Zanotto